Olá, você que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró está começando mais um programa Diálogo e Política. Esse programa que trata não só de política, mas também conversa com diversas áreas como saúde, ciência, educação e por aí vai. Hoje o nosso convidado, que já está aqui ao meu lado, é o vereador Cabo Tony Fernandes. Muito bem-vindo ao nosso programa, vereador. Agradeço o convite, Bênia. Também olá a todos que nos assistem. É um prazer estar nesse programa de grande audiência aqui da Câmara Municipal. Muito obrigada pela sua presença e fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais aí para os nossos telespectadores. Dizer que eu estou no primeiro mandato na Câmara Municipal, sou policial militar com muito orgulho, inclusive há 15 anos entrei no serviço público, aos 21 anos de idade. Sou moro, sempre morei aqui em Mossoró, também sou filho da terra, filho de escola pública. Minha mãe é uma cozinheira, meu pai um vigilante. Sempre tive as dificuldades, sei das dificuldades que o povo enfrenta, tanto nos bairros como na zona rural, por viver aqui na nossa cidade e saber todas as deficiências que aqui o nosso povo vive. E o desafio de entrar na política foi justamente para tentar mudar um pouco a realidade do nosso povo. E aí, vereador, nesse primeiro bloco a gente vai explorar justamente esse seu lado pessoal, né? A gente conhece o parlamentar, a gente acompanha aqui na grade de programação as sessões ordinárias, a gente vê a sua atuação. E aí, nesse primeiro bloco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente essas suas origens, né? O senhor é formado em História e Direito, né? Veio daí, por exemplo, a sua vontade de atuar na segurança pública, na área de segurança pública? Assim, basicamente não. A questão da segurança pública acabou acontecendo. Eu entrei na Faculdade de História na UERN em 2005, no ano de 2005, pelo sentimento de chegar a transformar a realidade. Eu sempre tive essa veia de movimento estudantil e, ao entrar no curso de História, eu fiquei mais apaixonado ainda pela história do nosso povo, pela história do nosso país e comecei também a ficar mais indignado com tanta injustiça social, com tanta desigualdade social. E daí também eu já entrei no movimento estudantil na própria UERN, foi o presidente do diretório, no caso, do Centro Acadêmico de História. E lá a gente já começou um movimento, na época que eu era o presidente, a gente fez um abraço ao museu aqui na cidade. Inclusive, foi daí que a gente conseguiu reabrir o museu, depois de alguns meses, depois desse protesto que os estudantes de História chegaram a fazer. E eu também acabei ensinando, eu ensinei em algumas escolas aqui em Mossoró. Ensinei no Aida Ramalho, ensinei no Vasconcelos, que são escolas estaduais. Também ensinei na escola Gilberto Rola, lá da Maísa, na Zona Rural. No caso, o Tertuliano também, que é uma escola do município, não, que é estadual também, que é ali no Alto São Manuel. E foram essas escolas também que eu aprendi muito, sabe, enquanto pessoa. E vi também, mais uma vez, por mais que eu seja de origem de escola pública, mas eu fiquei do outro lado, da relação, da realidade do educador. O educador para o estudante. Então, posteriormente, eu passei no concurso público da Polícia Militar em 2007. Foi até um choque de realidade, porque eu era do movimento estudantil, na UERN, eu fazia uma atuação muito firme e tal, era bem atuante. E, ao mesmo tempo, eu entrei em uma instituição quando eu não tinha condições de falar. O policial militar, o praça da Polícia Militar, eu entrei como soldado da Polícia Militar, ele não tinha muito direito à expressão, à liberdade de expressão, a liberdade de questionar os problemas que lá a gente chegava a vivenciar, a carga horária desumana, sem condições de trabalho. E, assim, a gente juntou um grupo para começar uma associação. E, dessa associação, a gente começou a transformar, a lutar, a denunciar as arbitrariedades que aconteciam dentro do militarismo. E, assim, a gente começou a crescer, crescer a associação. E, crescer também, no caso, a nossa representatividade, não só em Mossoró, mas também em todo o Estado. E, posteriormente, no ano de 2013, eu entrei na faculdade, fiz uma especialização antes, em História do Brasil. Depois, eu entrei na Faculdade de Direito, pela UERN. Cursei a Faculdade de Direito e também a monografia foi o direito de resistir às injustiças, às arbitrariedades. O meu projeto, a gente ficou com 10, inclusive, na monografia. E, esse projeto, inclusive, eu penso em fazer um livro sobre toda essa luta dos militares estaduais frente ao militarismo imposto de uma forma arbitrária dentro dos quartéis, não só aqui em Mossoró, mas em todo o Rio Grande do Norte e o país. Eu faço uma análise dos movimentos de greve, dos movimentos de resistência, de protesto. E, como muita gente sabe, o militar estadual não pode fazer greve ou não pode fazer nenhum tipo de reivindicação, correndo o risco de responder para o motim, o crime militar. Então, tudo isso a gente conseguiu implementar ao longo do tempo. E daí veio uma consequência, né? Eu costumo dizer que eu entrei na política, foi uma consequência do que justamente a gente fez ao longo de toda a vida. Lutar por justiça social, lutar pelos que mais sofriam, pelos que não tinham voz. Então, por isso também que uma das nossas pautas na Câmara Mundial, além da segurança pública, que é a minha origem, é a luta pela inclusão, por entender que essas pessoas muitas vezes não têm voz, não têm voz ativa para chegar a defender os seus direitos. Então, a gente tem essa luta pela pessoa com deficiência também com esse intuito. E ainda na Polícia Militar, fazendo essa retrospectiva, o senhor fez parte da Associação de Praças da Polícia Militar de Mossoró e Região. E lá o senhor foi um dos líderes, né? Chegou na presidência. E aí eu vi que o senhor foi responsável por um dos movimentos que teve muita repercussão positiva, que gerou ali promoções de policiais militares, de bombeiros, né? Quantas promoções vocês conseguiram e como foi essa união da classe? A luta pela lei de promoções de praças, que foi a carreira dos praças até então, o policial militar não tinha carreira na instituição, o soldado entrava soldado e morria soldado dentro da instituição, porque não tinha ascensão profissional. E aí a gente criou um plano de carreira, uma minuta de lei e passamos a lutar por ela. No primeiro momento era muito difícil. Existiam muitas barreiras e muitas dificuldades, até mesmo pelo que eu falei, devido ao militarismo exacerbado, o autoritarismo, que não deixavam a gente chegar a ter os movimentos mais incisivos. Mas fizemos uma mobilização, quase dois anos de mobilização, inclusive acampamos em frente à governadoria. Eu acampei, eu acho que eu passei vários dias acampado, acho que 15 dias acampado em frente à governadoria, junto com os demais policiais, para reivindicar, paralisamos as atividades, fizemos um abraço ao Arena das Lunas, que era a época que estava fazendo, era a próxima Copa do Mundo, aquela 2014, e conseguimos, no dia 24 de abril de 2014, a maior paralisação da história da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, quando juntamos mais de 3 mil policiais e bombeiros em frente à governadoria, e a gente conseguiu arrancar a Lei de Promoções de Praças, que era a carreira, e 32% de reajuste, que era o governo Rosalba, se eu não me engano, na época. E de lá para cá, a gente já conseguiu mais de 15 mil promoções para todos os policiais e bombeiros, que hoje a gente tem realmente uma carreira, tem mais dignidade profissional para poder laborar e defender a sociedade. Verador, justamente essa falta de diálogo, de sensibilidade também, por parte do poder público, em relação à categoria, faz com que as pessoas continuem achando que o policial militar, os pertencentes às forças de segurança, eles têm que ter essa conduta ostensiva, mas não necessariamente precisa ser assim. Tanto é que vocês estão prezando, inclusive, mais pelo diálogo nesse momento, né? Isso, é claro. A polícia militar, em relação à polícia militar, a gente, inclusive, existe uma discussão a nível nacional, junto às entidades que representam as categorias a nível nacional, da desmilitarização das polícias estaduais, entendendo que o nosso caráter, por estar próximo à sociedade, por estar próximo ao cidadão, automaticamente, a gente precisaria ser civil e ter uma polícia única, de ciclo completo. O que é isso? A burocracia é muito grande. A polícia, existe uma polícia ostensiva, a polícia militar, ela faz a apreensão na rua, ela leva até a delegacia, aí o delegado vai fazer o procedimento, posteriormente leva para o Ministério Público ou para o Judiciário. Então, o que é que a gente chega a defender e o que é que os países de primeiro mundo já têm? É uma polícia de ciclo completo, ciclo completo. Ela faz todas as funções numa única polícia civil. Os Estados Unidos é um exemplo disso. A polícia, ela prende, muitas vezes ela já faz o procedimento e já leva para a autoridade judiciária, sem precisar de uma burocracia tão grande como existe. E é esse fatiamento que acaba gerando uma rivalidade entre as instituições e quem sofre com isso e quem tem um maior prejuízo com isso é a população que tem polícias fragmentadas e não unificadas, que não tem integração e que prejudica muito o atendimento à população e a elucidação dos crimes. E seguindo nessa área ainda de segurança pública, a gente acompanha o seu trabalho lá na Câmara e o senhor também, além de outras pautas, o senhor ainda continua também defendendo a segurança pública e falando sobre isso. O senhor recentemente falou sobre a questão da alimentação dos policiais militares, né? E também da estrutura dos quartéis ali de onde eles atuam. Houve um avanço em relação a essas cobranças, a essas solicitações? Houve sim. Infelizmente, em relação à estrutura, a gente não teve grandes avanços, mas em relação à alimentação, houve avanços consideráveis. Inclusive, apenas 30 cidades no Rio Grande do Norte recebiam o Vale de Alimentação. Hoje, as 167 cidades do Rio Grande do Norte têm direito agora a um auxílio alimentação, que é um valor de R$ 480,00, diretamente na conta do policial para ele fazer suas refeições sem precisar de estar apelando, de estar se humilhando a empresários ou a prefeituras ou a políticos. Então, o policial tem autonomia, ele tem esse dinheiro já na conta dele e assim ele pode escolher aonde fazer sua refeição. A gente entendia e entende que a alimentação é algo básico, é algo mínimo para qualquer trabalhador, não só da segurança pública, mas para qualquer trabalhador e que labora em regime de plantão, que são policiais que não podem ir para casa. Depois que ele se apresenta, ele tem que trabalhar todo esse turno na rua. Então, ele precisa ter esse apoio do Estado, que foi justamente tanto que a gente reivindicou e agora a gente chegou a conseguir agora com essa última negociação. A gente conseguiu o auxílio alimentação para todos os policiais militares. Ainda falta estender para os bombeiros, inclusive. Ainda tem essa dificuldade. Os bombeiros têm um contrato que eles se alimentam no batalhão, mas a gente ainda está cobrando também, a gente conseguiu também agora mais de 10% de reajuste. Então, foi uma negociação que não foi a ideal, mas a gente teve avanço para a categoria e a categoria aceitou em Assembleia Geral. E a classe continua nesse diálogo com o governo do Estado ou ainda tem certa resistência por parte do poder público? Não, a gente tem continuado o diálogo, inclusive tem algumas pendências que em relação aos soldados da Polícia Militar, a gente está vendo uma reestruturação de carreira deles, que é diferenciada dos policiais militares e dos bombeiros militares que já estão na instituição. Então, nós temos discutido uma possibilidade de chegar em um equilíbrio pela nova carreira, no caso, dos novos soldados que estão agora, inclusive as mulheres. A Polícia Militar está cheia de mulheres e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui um dos precursores nessa luta, lutei muito para que as mulheres entrassem na Polícia Militar, fizemos audiências públicas, tivemos com as meninas nas ruas, porque o último concurso público, para que a população entenda, ele foi completamente discriminatório. Historicamente, a polícia tem uma história muito forte de discriminação às mulheres. Eram pouquíssimas as mulheres, eu acho que a gente só tinha 250 mulheres nos nossos quadros. E agora, nesse outro concurso, as mulheres, muitas delas, tiraram notas maiores do que os policiais, maiores do que os policiais, e ficaram fora por não ter essa vaga. E a gente lutou para que a gente colocasse todas essas mulheres também que haviam passado para ser convocadas. Por isso que a gente vê agora em todas as viaturas, a maioria delas, a gente vê, no caso, as mulheres, as novas mulheres policiais, militares, fazendo a defesa da sociedade, porque a gente entende que a mulher pode estar em qualquer lugar, aonde ela quiser, seja na polícia, no bombeiro, em qualquer lugar. Bacana saber disso. E, inclusive, um incentivo a mais para você, mulher, que quer CPM, é possível sim. Muito se dizia que as mulheres não teriam aptidão física para passar nos testes, porque são testes também muito pesados, né? Muito pesados. Mas, como o senhor falou, muitas conseguiram, inclusive, notas mais altas do que muitos homens, né? Exatamente. E aí, muito bacana isso. Vereador, no próximo bloco, a gente continua falando sobre também seus projetos, e as suas reivindicações, suas pautas, porque agora a gente faz uma rápida pausa do programa Diálogo e Política, mas daqui a pouco a gente volta. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitida aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Pátria Mata Brasil. A Rota do Sal é mais um produto que acompanha essa riqueza que essa região oferece para a atividade do turismo. Então, a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo tomou essa iniciativa, juntamente com a Social, para que a gente pudesse ter a oportunidade de trazer aqui empresários, presidentes de instituições, em suma, todo o treino turístico, para que a gente pudesse ter um conhecimento também de como é feita essa rota, como é que ela é produzida. A Rota do Sal vem com essa proposta de estimular esse turismo, a interiorização desse turismo, a diversificação desse turismo. A oportunidade que a Social coloca de disponibilizar para o público para visitar nossas instalações e conhecer como é que esse sal é produzido, tanto contribui do ponto de vista turístico, como um atrativo, um equipamento turístico de relevância, como contribui para dinamizar a nossa economia local. O povo de Mossoró e região e de outros estados precisam conhecer toda essa estrutura fabulosa, um presente da natureza e um presente para a nossa cidade. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que nos proporcionou esse momento aqui de vir conhecer e realmente tirar essa realidade que é toda essa estrutura. Após a apresentação da Rota do Sal do RN na Frente Parlamentar de Turismo, a Salina Santa Clara recebeu a sua comissão a fim de apresentar a produção e o beneficiamento do sal marinho potiguar. Para nós que fazemos a Rota do Sal do RN, foi muito importante essa visita, porque vem cada vez mais crescendo e atingindo o seu objetivo, que é aproximar a atividade salineira da sociedade, recebendo visitantes, turistas pedagógicos e de lazer. Venha conhecer a Rota do Sal do RN. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao nosso lado o vereador Cabo Tony Fernandes, que já falou um pouquinho ali sobre as experiências dele antes de ser um parlamentar e agora a gente vai entrar na seara dos projetos, das solicitações, das reivindicações. E aí eu começo falando sobre um título que o senhor ganhou no ano passado, que foi de vereador mais produtivo do ano e também do mais econômico. O que isso representa, vereador, como um parlamentar de primeiro mandato? Eu acho que quando a gente busca ser o mais produtivo, quando a gente se esforça, quando a gente tem a responsabilidade de prestar à comunidade o que eles pagam para a gente, que quando o povo coloca um representante, ele quer o melhor dele. Ele quer que ele dê exemplo, ele quer que ele realmente seja produtivo, ele quer que ele seja esforçado. Então, assim, eu busquei me esforçar ao meu máximo. A gente, foram mais de 300 proposições, foram mais de 100 relatórios da CCJ analisados, foram cinco projetos de lei aprovados, mais vários apresentados e colocados em prática, inclusive. Então, assim, e também a economia. Eu provei que tem como o vereador ser produtivo chegando a gastar menos, gastando pouco. Então, a gente teve essa economia, não usamos a verba de gabinete, que foram as passagens, a gasolina, as diárias, a gente não utilizou. E, ao mesmo tempo, não que eu esteja dizendo que é ilegal, é completamente legal, mas eu quis mostrar à sociedade que é possível a gente realmente economizar o dinheiro público e ser produtivo e fazer um bom mandato. Não chegando a condenar os demais que utilizem, mas sim para provar para a comunidade, para a população, que tem possibilidade da gente fazer essa economia para os cofres públicos e ter essa produção. Então, eu tenho muito orgulho de poder orgulhar aquelas pessoas que confiaram o nosso voto. Realmente, quem passa e ainda é possível ver um outdoor estampado com essas informações, e aí quem votou no senhor, com certeza, realmente deve ter algum orgulho. Eu vi também que o senhor tem alguns projetos que versam sobre a violência contra a mulher, né? Um deles é a Lei Maria da Penha, que Mossoró tem a Patrulha Maria da Penha. E aí, é efetivo? Funciona mesmo a Lei Maria da Penha aqui? A Patrulha Maria da Penha, no município? Isso, a gente tem a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Da Polícia Militar, foi uma reivindicação nossa, junto ao comandante do policiamento do interior e o comandante-geral, eles atenderam o nosso requerimento e já tem já a Patrulha atuando aqui na nossa região. E tem também o reforço da Guarda Municipal. Tem ajudado muito, os números eu não tenho aqui exatamente, até porque mudou, eu tinha alguns números do ano passado, mas eu não lembro exatamente, mas são números consideráveis. A violência doméstica, infelizmente, na nossa cidade, não só na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, aumentou devido à pandemia. Com mais tempo do homem em casa, aumentou essa violência contra a mulher, infelizmente, é muito triste. E por isso que eu me preocupei de colocar alguns projetos em defesa da mulher que, de alguma forma, trouxesse mais punições para os agressores. Uma delas é a lei que veda cargos comissionados, veda indivíduos que tenham condenação na lei Maria da Penha, o feminicídio, ocupar cargos em comissão no município de Mossoró. Foi aprovado, sancionado e já está em vigor. Inclusive, eu estou fiscalizando para saber se algum indivíduo, algum cidadão, respondendo a esses processos, eles vão ser nomeados no município de Mossoró. Outro projeto que a gente entrou é que vítimas de violência doméstica, as mulheres, elas tenham prioridade nos processos administrativos do município de Mossoró. Processos esses que, muitas vezes, entre outras coisas, processos cotidianos que a mulher venha a precisar, ela vai ter prioridade. Esse ainda está em tramitação. Bem como também a gente colocou algumas emendas para que as mulheres tenham a porcentagem em casas populares, vítimas de violência doméstica, mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente mulheres que tenham filhos, mulheres que sejam solo, mulheres que fazem a dupla jornada, que a situação da mulher é muito difícil. Além de ter que trabalhar fora, ainda tem que redobrar o trabalho quando chega em casa com seus filhos. Então, não é fácil. Por isso, a gente tem que ter políticas públicas para fazer justiça a essas mulheres. E a dependência financeira acaba sendo um dos fatores que contribuem para que essa mulher continue ali naquele ciclo de violência, né, vereador? Com toda certeza. Infelizmente, essa é a nossa realidade, mas eu acredito muito na luta, eu acredito muito na resistência das mulheres e nos homens que querem ajudar, como eu aqui, como o vereador Pablo, entre outros que têm a boa intenção de tentar amenizar essa situação. E aí, vereador, lá na Câmara também foi criado um bloco, um bloco independente formado por seis vereadores e que tramitam com várias pautas, né? Inclusive, a mais recente e a que teve maior repercussão foi a questão da reforma da Previdência, né? O bloco intitulado de Diálogo e Respeito, que tem o senhor como o líder. E aí, vocês conseguiram minimizar ali os impactos da reforma da Previdência para os servidores, né? Como foi esse processo lá na Câmara? É, eu costumo dizer que eu sempre lutei em defesa dos trabalhadores, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Sempre quando tinha greves em Mossoró de professores, eu participava, greves de vigilante, da iniciativa privada, greves de correio, sempre eu participei dos movimentos sociais de Mossoró. Então, eu não poderia ter lutado tanto contra a reforma da Previdência a nível federal, que eu estive na rua, inclusive contra a reforma trabalhista, que eu entendo que foi um retrocesso para o país, como também a reforma no Estado do Rio Grande do Norte, que eu lutei com muita força. E aqui, em Mossoró, não poderia ser diferente, menos fazendo base do governo, né? Que, infelizmente, a gente criou esse bloco, conseguimos seis vereadores, né? Fizemos esse bloco com seis vereadores, me colocaram como líder, e a gente conseguiu minimizar, porque o governo, no caso a Prefeitura, tinha o interesse de aprovar esse projeto em regime de urgência, sem discussão necessária com os demais trabalhadores, com os sindicatos, com as associações que representam os trabalhadores. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque, se você analisar, a gente está legislando e está mudando a vida de centenas, milhares de trabalhadores em toda a cidade. Então, a gente chamou os sindicatos, colocamos na mesa de negociação, ganhamos tempo, travamos a pauta, e a gente só aprovou quando tivemos um consenso com a classe trabalhadora do município, e foi justamente o que aconteceu. A gente conseguiu 11 emendas para a saúde, segurança, educação, que minimizam os impactos da reforma da Previdência. Mesmo a alíquota, ela aumentando para 14%, mas a gente conseguiu algumas aposentadorias especiais, específicas para esses trabalhadores. Então, infelizmente, a gestão municipal não entende isso, porque existe um costume, uma cultura, que ou você é oposição, ou você tem que ser situação, você é contra o governo, ou você tem que ser a favor do governo cegamente, sem questionar projetos, sem ter senso crítico, sem analisar os projetos, que eles querem colocar os projetos de qualquer forma, para serem aprovados em três dias, em dois dias, sem ter tempo de discussão, e muitas vezes sem até ter tempo de ler o projeto, foi justamente o que aconteceu nos outros projetos agora, e a gente entende que não, que a Câmara Municipal deve ser independente, que a Câmara Municipal deve ter tempo para analisar os projetos, que a Câmara Municipal não pode ser um puxadinho do executivo, que a Câmara Municipal tem que ter realmente a sua independência, de ser o papel que ela tem a competência, que é de legislar e fiscalizar o poder executivo, senão não faz sentido de existir. Uma Câmara que baixa a cabeça a todo tempo para o gestor, para o gestor de ocasião que esteja no Palácio, ela é uma Câmara submissa, é uma Câmara subserviente, é uma Câmara que não atende aos interesses do nosso povo. Então, sou muito firme quanto a isso, e não abro mão de ser independente na Câmara Municipal, por hipótese alguma, porque, no caso, as minhas convicções, e o que eu acredito, que é a defesa dos trabalhadores, que é a defesa dos servidores públicos, e a defesa dos serviços públicos de qualidade para a população, eu não abro mão. Recentemente também tivemos sessões extraordinárias, para tratar também de projetos de lei, quatro projetos em específico, um de reparcelamento de dívidas, e aí também foi uma outra discussão, e eu vi ali que no momento vocês só queriam tempo para apreciar justamente e ver o que estava acontecendo, e ler também, ter a oportunidade de ler. Então, o tempo realmente é uma coisa que vocês reivindicam bastante, que sejam matérias que sejam colocadas para serem votadas, mas com antecedência, se vocês tenham acesso a esses documentos. Exatamente, esses projetos que chegaram, a toque de caixa, para ser aprovado, chegaram a protocolar na quinta-feira, à noite, na Câmara Municipal, e na segunda-feira já chamaram a extraordinária, que a gente entende que não é razoável, feriu o princípio da razoabilidade, é completamente estrúxulo, a gente colocar um projeto sem ter o tempo de ler, de analisar, projetos complexos, só um desse, do remanejamento, de R$ 183 milhões, a gente está falando aqui de 25% de todo o orçamento do nosso município, então, assim, é algo muito grave, é algo muito complexo, é uma contabilidade complexa, inclusive eu falei com o contador no domingo à noite, até ele estava com dificuldade de compreender o que tinha lá, e eu desafio os vereadores que sabiam realmente que estavam votando na segunda-feira, é muito triste dizer isso, mas é a verdade, a grande verdade é que a gente não sabia o que estava votando, porque não tivemos tempo de analisar o projeto, simplesmente porque o executivo, a prefeitura, a gestão municipal, queria que o projeto fosse aprovado segunda-feira, então, assim, é completamente irresponsável isso, não só com a população, mas é um desrespeito com os vereadores, com a casa legislativa, é um desrespeito com a separação dos poderes, que ali, como eu falei, não pode ser um puxadinho, não pode ser uma secretaria do executivo, ali tem que ser uma casa séria, que a gente está analisando os projetos do povo, e eu vou dizer, poder centralizado nunca deu certo, onde a gente teve poder centralizado, teve problema no futuro, então, o poder não pode ser centralizado, ele tem que ser fragmentado, o poder legislativo, ele tem que ter autonomia para investigar, ele tem que ter um orçamento prévio, para ele saber onde está sendo aplicado os recursos, e não a gente dá um cheque em branco, para o município que já tinha 25% de remanejamento, conseguir mais quase 20% de remanejamento, a metade do orçamento está nas mãos do executivo, e o vereador não tem muito o que fazer. Vereador, a gente sabe que o senhor está aí na caminhada de uma pré-candidatura, a deputada estadual, há quem diga que isso foi um divisor de águas, digamos assim, na política moçoroense, porque antes o senhor era um vereador de situação, agora o senhor se coloca como um vereador independente, e aí como é que está essa sua relação com o poder executivo? O senhor realmente pretende continuar aí nessa linha da independência, ou o senhor de repente poderia ver um retorno à base, ou não existe essa possibilidade? O que a gente entende hoje é que onde eu me sinto melhor, onde eu estou com a alma tranquila, é na independência. É por saber que eu tenho a liberdade de analisar todos os projetos, é saber que eu tenho a liberdade de poder reivindicar, de poder estar junto com os servidores, de poder estar chegando a defender os menos favorecidos, sem ter nenhum tipo de amarra à gestão municipal. Então, disso eu não tenho como abrir mão. Ter parceria, buscar a melhoria para a cidade, projetos que venham de interesse do nosso povo, projetos que venham de interesse da população, eu vou votar em todos. Eu não vou fazer oposição por fazer oposição, eu não vou ser irresponsável de votar contra o povo de Mossoró, não vou ser irresponsável de querer o mal para a nossa cidade, de querer que a gestão chegue a fracassar, de querer que a gestão seja um fiasco, até porque eu acreditei na mudança, eu votei no prefeito Alisson Bezerra. Então, eu quero que ele faça uma gestão de excelência na cidade, mas a gente não pode abrir mão de fiscalizar, de buscar alternativas para melhorar os posicionamentos do executivo, para melhorar a distribuição dos recursos na nossa cidade, a gente não tem como abrir mão disso. E aí havia a possibilidade do senhor sair do Solidariedade, que seria o seu partido inicial. O senhor conseguiu, consegue continuar, vai continuar no Solidariedade? Exatamente, eu pedi a carta de liberação, o partido não concedeu, alegando que ia gerar um efeito dominó em outras candidaturas. Eu entendi o posicionamento do partido, tudo bem, não quis entrar na justiça porque também a gente teria um problema com prazos, correria o risco, não dá tempo a se filiar em outro partido, mas a gente, no caso da nossa pré-candidatura, ainda está como o Solidariedade, a gente pretende disputar ainda pelo Solidariedade. Mesmo com as divergências internas, mas o partido, que no primeiro momento a gente sentiu a rejeição de receber a legenda, mas o partido, a nível de Estado, nos garantiu a legenda para disputar. Para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando, mas eu acho muito importante que a gente deixe destacado aqui, que o senhor não tem só projetos na área de segurança pública, o senhor também tem projetos de inclusão, que inclusive é uma pauta que o senhor defende bastante lá na Câmara. Foi justamente o que eu falei no início do programa, que a gente defende muito a inclusão, por entender que essas pessoas merecem atenção, merecem principalmente voz. Então, são vários projetos. A gente tem o projeto dos fogos, tanto para as pessoas com deficiência, como também para os animais. A gente tem também a questão da Semana da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada por nosso mandato. A gente tem outro projeto importante, que é a Lei de Utilidade Pública para a Associação dos Surdos de Mossoró. A gente tem também vários outros projetos para intérprete de Libras em todos os eventos públicos da cidade de Mossoró, não só da Prefeitura, mas também da Câmara Municipal. A gente tem projetos de acessibilidade para a Câmara, a gente tem também para os deficientes visuais. Então, são muitos projetos que a gente tem implementado ao longo do tempo para as pessoas com deficiência. Eu já deixo aqui o convite para o senhor participar também de outras edições aqui do programa, para a gente explorar mais e mais projetos e dar a oportunidade também de o senhor continuar falando sobre os seus posicionamentos, e as suas solicitações, os seus encaminhamentos lá na Câmara, né? Com certeza, eu agradeço demais a atenção, o espaço, a todos que nos assistem e dizer que a gente realmente tem muitos assuntos. Porque o vereador que trabalha, que corre atrás, a gente tem muita coisa para apresentar ainda para o povo de Mossoró. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a todos. Fique à vontade para agradecer a audiência do nosso programa, fique à vontade para deixar as suas considerações finais. Agradeço a todos que nos assistem, agradeço o convite, dizer que eu estou sempre à disposição para apresentar o nosso trabalho aqui da melhor forma possível. E se você gosta do vereador Cabo Tony Fernandes, não perca a nossa grada de programação, porque ele está toda terça e quarta-feira nas sessões ordinárias que nós transmitimos ao vivo aqui pelo canal 23.2 da TCM. Em breve, canal 20 com transmissão aberta aí para o Rio Grande do Norte inteiro. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa Diálogo e Política. E aí E aí E aí E aí